Dando início a nossa culinária sociocultural, hoje a minha convidada é a nutricionista Ana Carolina Abreu. Ana, bem-vinda aqui ao programa Energia Vital. Então, hoje eu resolvi trazer uma receitinha bem simples, fácil e pensando no Dia Internacional da Mulher, no mês que acaba sendo das mulheres. Por isso, por isso, uma mulher hoje na culinária, pra gente pegar esse gancho aí do Dia das Mulheres. Porque a gente sabe como é que funciona, né? Exatamente. Como é que é, sente na pele muitas vezes. Então, eu resolvi trazer uma receitinha que é pra tentar driblar a TPM, que muitas mulheres passam por isso. Vontade de doces, o famoso chocolate e de forma saudável, nutritiva e que traga benefícios. Se a gente começa misturando o chocolate com o óleo de coco. Então, a gente vai primeiro derreter o chocolate, aqui tem 100 gramas de chocolate, esse é um 70%. O ideal é que seja amargo. Então, acima de 50% é sempre a melhor opção. Mas tem alguma diferença se quiser fazer com chocolate que não seja amargo? Não, pro ponto da receita, isso não interessa. Isso é tranquilo, é só mais... Quanto mais amargo for o chocolate, mais o teor de antioxidantes e mais ele vai satisfazer. Então, a gente come menos. O segredinho é comer um chocolatinho amargo. Exatamente. Então, a gente primeiro derrete, que pode ser em banho-maria ou no micro-ondas, e mistura o óleo de coco. Esse é o primeiro passo da receita. Então, Ana, agora o chocolate derretido. Qual é o outro processo? A gente já junta agora o óleo de coco no chocolate. Tá. Misturar. Só pra incorporar mesmo. Não tem segredo nenhum. E Ana, o óleo de coco teve um tempinho pra cá que ele começou a ter mais visibilidade, digamos assim, né? Porque assim, as propriedades do óleo de coco hoje estão cada vez mais difundidas, mas principalmente assim, ele tem um ponto que se você for utilizar pra cozinhar, né, pra cocção, ele pode aquecer um pouco mais do que um azeite de oliva ou um óleo de soja, por exemplo. Ele ainda tem muitas propriedades, assim, antifúngicas, anti-inflamatórias, também ajuda a diminuir gordura abdominal, dependendo da forma como é utilizado. Claro que não dá pra gente abusar da quantidade de gordura. Não, e também nem achar que vai, né, agora não, tudo com óleo de coco que não é bem por aí. Mas é uma gordura muito boa pra cozinhar, principalmente pra aquecer justamente porque ela tem um ponto de saturação que a gente disse que é um pouco mais alto. Então, não estraga tanto a gordura. Virar um pouquinho lá pra você, de casa, vira. Tá bem incorporadinho, é só o chocolate derretido com óleo de coco. Agora a gente deixa esse aqui de ladinho um pouquinho e vamos misturar os outros ingredientes. Espera esfriar totalmente? Não, só enquanto está fazendo outro. Só enquanto mistura o rastanho. Então aqui a gente tem dois ovos. Eu, de preferência, costumo recomendar o ovo ou o capiro orgânico. Apesar das pessoas acharem que isso é um pouco de bobagem, na verdade o ovo, quando é de galinha de granja, ela é uma galinha mais estressada, que vive em locais pequenos, que come ração. Então não é um ovo tão nutritivo quanto um ovo de galinha caipira orgânica. Então é sempre melhor, tanto que a gente vê na cor da gema que ela é muito mais viva. Então, dois ovos. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de mel. O mel é a minha opção de adoçante nesse momento. A gente pode usar também um açúcar demerara, um açúcar de coco, como adoçante estévia ou xilitol também é uma opção. Na mesma proporção, não tem, não precisa ser quantidades maiores. Aqui eu tenho a essência de baunilha, que é em torno de meia colher de chá que eu tenho aqui. Só um pouquinho, só pra dar um... Só pra dar um saborzinho. Acho que todo doce com um pouquinho de baunilha vai bem, ela realça o sabor do doce. Aqui eu tenho a canela. A canela é uma colherinha de chá. Eu gosto muito da canela, porque assim, além do sabor que acho que combina muito com o cacau, com o chocolate, ela é termogênica. Então essa função termogênica é excelente. Acelerar o metabolismo também ajuda no emagrecimento. Dá-lhe canela. Canela no docinho. Uma pitadinha de sal. Aqui eu tenho a flor de sal, que é o sal rosa. O sal rosa de Himalaia. Que é só mesmo pra quebrar um pouquinho do doce. E o sal também, independe, se é esse rosinha... De preferência o sal rosa ou um sal marinho. E aqui eu tenho, é só pra dar um toque, quem não tiver não precisa usar, mas eu gosto muito, é o cardamomo. O cardamomo, ele é uma sementinha bem pequenininha, que a gente abre pra ficar só esses grãozinhos. Ele tem um sabor muito característico, tem propriedades anti-inflamatórias, anti-céticas, antioxidantes muito boas e digestivo também. Então eu acho que combina muito com as especiarias, com canela e no doce dá um toque todo especial. Quem sou eu pra discordar, né? Tá aqui uma mulher que é super expert aí na cozinha. Ana Carolina Abreu, nutricionista. Vamos virar lá pro pessoal de casa dar uma olhadinha. Agora a gente só vai incorporar o ovo com todos os temperinhos, as especiarias que a gente colocou, só até ficar bem uniforme a mistura. Então ele fica bem líquido, um tom meio dourado, marrom. Uma cor de mate, uma coisa... Exatamente. E agora a gente vai incorporar nessa mistura o chocolate. Chocolate? De qualquer coisa fica um pouco o chocolate. Qual é a pessoa que não fica mais feliz depois de comer um pouquinho de chocolate? Você sabe que isso é comprovado. Os estudos científicos mostram que não tem alimento com o maior poder de melhorar o humor. Do que o chocolate? É mesmo, né? Ele ajuda mesmo. E quanto tempo, Ana, que faz essa receita, que depois ela vai pro forno? Na verdade, é só misturar todos os ingredientes, colocar nas forminhas. Pode ser numa forma grande também, se quiser fazer um individual ou já... Nas pequenininhas. Nas pequenininhas. Nas pequenininhas. Tudo de forma individual, fica mais prático pra você não passar da comida. Aqui, pra essa receita, eu optei pela farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa é uma farinha sem glúten. Ah, eu não encontro a farinha de amêndoa. Eu fiz em casa. É simplesmente pegar a amêndoa crua, bater no liquidificador. Se quiser, mais fininha. Peneira, se não... Deixa assim. Da forma como tá. Aqui tem quatro colheres de sopa da farinha de amêndoa. Eu digo que às vezes vai do ponto que tá mesmo... E aí vai misturando e vai vendo... E aí vai misturando e vai incorporando. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Que fique com uma textura de massa de bolo, qualquer bolo que a gente faz em casa. Ele fica bem... E por último, pra gente incorporar, tem aqui... Uma colherinha de chá de fermento. Então agora é só a gente colocar nas forminhas. Colocar na forminha. Aqui as forminhas já estão untadas com óleo de coco. E aí já aproveita o óleo de coco e já unta ela? Ou pode usar quem quiser? Pode usar outra gordura se quiser. Quando a quebradinha, usar uma manteiguinha, usar um outro óleo, um azeite? O que eu gosto do óleo de coco pra receita doce é que como ele tem um cheirinho adocicado, eu acho que ele combina muito. Já combina bastante. Então fica sempre mais... Agradável o gosto mesmo. Acho que é melhor dessa forma. E agora a gente vai levar pro forno. Vamos colocar no forno. O forno é o segredo dessa receita. Então assim, o importante é de 8 a 10 minutos, 180 graus, o forno já pré-aquecido, porque daí ele forma aquela crostinha e dentro fica molinho. Molinho. Dá pra servir como bolinho também? Dá. Aí deixa assar 10, 15 minutinhos. Só pra ele ficar um bolinho prontinho. Entendi. Ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Ana, então bolinho pronto, assado, quanto tempo mesmo no forno mais ou menos? Em torno de 10 minutos. O que eu diria assim, ó, depende muito do forno de cada um. Isso faz diferença. Assim, ó, piscou, ele já não fica com aquele ponto mais molinho por dentro. Rui não vai ficar. Não. Mas perde aquele ar de petit gâteau. Entendi. Então pode ver que pra desenformar ele é fácil, você só tira aqui e ele já vai desenformar. Soltinho. Facinho. E essa forminha de silicone aí também ajuda, né? Super prática, super prática sempre. O que eu trouxe foi o sorvetinho, que é só bater uma banana congelada com uma colher de sopa de framboesa, que é pra ficar assim, bonitinho. Pra combinar o quentinho com o geladinho, fica aquela coisa, né? Contrasta o azedinho com o doce e assim por diante. E um pouquinho de mirtilos pra decorar. E aqui agora você prova. Então eu vou. Chegou a hora saborosa aqui da nossa culinária sociocultural, que hoje foi com a nutricionista Ana Carolina Abreu. E agora pra mulherada que tá em casa, que isso foi feito especialmente pra vocês, mulheres que tem TPM, mulheres que querem cuidar da sua saúde, do seu corpinho, né Ana? Isso mesmo. Então com licença, agora é a minha hora. Mostra aí, bebê, agora o ladinho da... Dá pra ver que tá derretido? Fica quase um lice. Muito bom. Muito bom, muito saudável. Provada essa delícia de bolinho aqui, super especial, aí pra mulherada que tá em casa. Ana, muito obrigada pela tua presença aqui na Energia Vital, por ter dado essa dica rápida aqui de um docinho pra gente. E quem quiser conhecer mais o teu trabalho, te acha por onde, procura por onde. Então, minha clínica fica no Centro Médico Florianópolis, então quem quiser clínica NUT, o telefone é 3371-0711, também pelo Facebook Ana Carolina Abreu, Instagram e assim por diante, todos os meus contatos, porque eu gosto de postar as receitinhas, eu acho que a gente pode aliar uma vida saudável comendo bem, não precisa ser torturante. Não, com certeza não. E vocês vão poder também acompanhar as dicas da Ana na nossa página no Facebook, Programa Energia Vital, que eu vou estar compartilhando as receitinhas delícias dela lá na nossa página também. E quem quiser dar mais uma olhada nessa matéria, pode nos acompanhar no programaenergiavital.com.br que é a nossa site, e estão lá todas as dicas pra vocês. Obrigada. E eu quero agradecer também a Adelano, que nos cedeu o espaço pra gente estar fazendo essa receitinha aqui pra vocês, maravilhosa. E semana que vem a gente volta com mais culinária sociocultural pra vocês. Um beijo e até o próximo programa.